Carrego a dor nas costas e a magoar no coração Cometo o pecado e mãe não minto na oração Pra depois pedir perdão, fica com a razão Abri a minha mente para a minha emancipação Eu não minto na oração Sai bitch, semane, sai luz Não é mais que a minha fema, não é mais que a minha fema Essa fama, sai bitch, semane, sai luz Não é mais que a minha fema, não é mais que a minha fema Esqueça mas eu já não quero bro, nem me despedi do boba Dizem que o homem só valoriza quando perde Então já fui rico bro Não saio sem terço no bolso Atiram pedras, vem mais bloco Toda essa fama eu devolvo Só pra ver o teu sorriso de novo Não quero amigos, quero irmãos Protejo, todos olham pra minhas mãos Carrego todos no meu coração Assim, vejo que não foi em vão Sorrias, ficaram mas reiras virão Por isso a trorpa só te orgulho e a prata E o nega fala mas não vejo nada Tamo a fazer a própria remontada Tá remoto nas costas e a magoar no coração Cometo pecado e mãe não minto na oração Pra depois pedir perdão Fica com a razão Abri a minha mente para a minha emancipação Eu não minto na oração Essa fama, sai bitch Semana, sai luz Não é mais que a minha feme Não é mais que a minha feme Essa fama, sai bitch Semana, sai luz Não é mais que a minha feme Não é mais que a minha feme Não é mais que a minha feme Não me minto quando estou de joelhos Tempo passado a ma fica mais velhos Tudo que nos teme é fruto do nosso empenho Pegamo todas as pedra construímo um castelo Duvidaram quando eu disse que ia Brilha mais do que essa luz do dia Quando vocei me deixaram sozinho Foi quando mais eu precisei da vossa companhia Foi mano e na via Vida toda se tornou correria E se não fossemos nós A fazer por nos Então dimi só quem faria Não temo pó com fai A people tá conosco Transpiramos sucesso Olhar por nossos rostos A receber esse love Niga até dá gosto Niga até dá gosto Espera Para de critica Vê se superas Esse odeio Tudo que só tu Cheiras Conta-me sou gay Agora esse Coelha é niga nu Dentro é tudo sul Cheira Mano falam que esse manicom Cheira Essas luzes mano não matou Deram Velha disse filho corre nu Espera das com a luz Certa Mano eu não minto na oração Quando rezo peço o meu perdão Vocês me julgaram Mas não me ajudaram Quando precisei Não deram a mão O meu time tá sob pressão Onde passa gera confusão Fiquem com esse money Fiquem com essa fama Eu só vi marcar essa geração E sei o que criamos já não cai Agora terem roubar a minha vibe Menas que na marca sou do rai Mesmo embaixo eu continuo fly O que tá aqui dentro já não sai Recebo uma chamada da minha mãe Conversa eu tenho medo do idai Eu tava preocupando com o meu pai Com o meu pai Pai Eu preciso de um sinal Tantos juízes querem me vermão Quero todos os meus mis a ganharem Peques a vazarem em uma roleão Vou surrei com uma contramão Ser real já parte a educação Minha mama disse tem cuidado Vê quem tá ao teu lado esquiva a tentação Nas costas e a magoar no coração Cometo pecado e mãe não minto na oração Pra depois pedir perdão Fica com a razão Abri a minha mente para a minha emancipação Eu não minto na oração Tantos juízes às 500 Tantos de margem Camões Spr lapsos Tantos de margem Titã Tantos de margem Atos. Não é mais que a me afem, não é mais que a me afem.